Música Cheguei em Nuremberg e eu estou feliz pra caralho Desculpa pelo palavrão já no começo do vlog Música A cidade foi fundada na Idade Média E até hoje ela tem 4 km de extensão de muralhas ainda Igual as que tinham naquela época Então todo o centro histórico, que é a parte mais antiga, mais bonitinha da cidade É toda murada como vocês podem ver aqui atrás O meu ambiente é bem pertinho da entrada da cidade Que é essa daqui E pra lá você consegue ver bem certinho a parte moderna da cidade e a parte antiga Nuremberg sofreu muito durante a Segunda Guerra Mundial Teve muito, muito bombardeio aqui A cidade ficou praticamente destruída Mas ela foi toda reconstruída Grande parte também lembrando essa tradição germânica Então reconstruíram as casinhas, enfim, como que era antigamente Mas muita coisa também foi modernizada Pra facilitar realmente a vida das pessoas Nuremberg foi uma sede do partido nazista E também foi a cidade que sediou o julgamento dos criminosos Dá pra conhecer o fórum, né Onde foi o julgamento desses criminosos após a guerra Depois eles foram mandados à forca Eu acho que todo mundo teve pena de morte no final das contas Né? Justamente Mas porque... Mas eu não vou visitar o tribunal Porque fica um pouco mais afastado da cidade E como eu tenho só essa noite de hoje e amanhã Durante o dia até umas quatro da tarde Eu preferi focar mais aqui no centro histórico Que eu acho que é uma região mais gostosa E mais interessante de conhecer essa verdadeira Alemanha, né? Eu escolhi vir em cidades um pouco menores também Não só Munique Essa cidade fica duas horas de Munique Muita gente faz bate e volta Chega de manhã, volta à noite Mas eu escolhi ficar uma noite Porque eu gosto de sentir a vibe da cidade Ela entardecendo, escurecendo Depois tomar uma cerveja ali fora Acho que pode ser muito interessante Um fato curioso que você não sabia Muito provavelmente A empresa Fábrica Castel de lápis de cor É aqui de Nuremberg Aquele castelo e toda a marca da cidade Toda aquela parte emblemática, bonitinha Que a gente vê de algo histórico e antigo E um castelo e tudo mais É aqui em Nuremberg Dá pra visitar a fábrica da Fábrica Castel E a cidade também é muito conhecida pelos mercados de Natal Tem um dos maiores mercados de Natal do mundo Aqui no Natal deve ser incrível conhecer E aí também conta com o Museu da Criança Então se você tem filhos Eu acho que essa é uma ótima cidade Pra vir conhecer e despertar toda essa magia Que o Natal, o Museu da Criança, a Fábrica Castel tem Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Buta a Criança, ela tem um hábito Música Mas já é oito da noite, então a maioria das lojinhas estão fechadas, quero passar aqui amanhã de novo com vocês Mas é muito gostosinho andar por aqui, é tudo tão bonitinho, me lembra muito a minha cidade, Bumenau, lá em Santa Catarina Que é uma das cidades mais alemãs do país E a gente tem a segunda maior Otoberfest, eu adoro, eu adoro essa tradição germânica, eu acho tudo muito lindinho Tô quase que me sentindo em casa Aqui onde eu estou agora é a Koninstrasse, a rua mais... a rua principal da cidade, onde tem todas as lojas, restaurantes Tudo fica aberto até mais tarde, eu achei bem mais viva, assim, mais do que eu esperava Porque eu achei que seria uma cidade tão pequenininha que logo ia ficar, logo ia dormir, sabe? Mas não, tem bastante loja grande, galeria, loja de shopping, farmácia, restaurante de rede Grandona Ao final dessa rua cheia de lojas e restaurantes tem a Lorenzer Platz Mais uma praça, aprendemos com o Michelic Platz, é praça em alemão E aqui na Lorenzer Platz também tem a Lorenz Church, essa aqui atrás Só que já está fechada, então a gente vai voltar amanhã Mas é muito gostoso andar pela cidade à noite, assim É muito, muito legal ver as luzes acendendo, as lojas fechando, as pessoas andando Eu adoro Música 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 Dormi, acordei, tô com cara de sono e já é um novo dia aqui em Nuremberg Ontem depois de mostrar as coisas pra vocês, voltei pra casa, comi uma salada que comprei no mercado E dormi, porque eu estava muito cansada Agora a cidade ainda está acordando, nada está muito aberto Mas eu gosto de andar, como vocês já bem sabem Música 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 Aqui vocês acabaram de ver a San Lorenz Church Ela é uma igreja luterana, diferente das várias católicas que a gente viu durante essa viagem E ela foi construída, começou a ser construída em 1270 e só acabou em 1450 Uma das igrejas mais antigas aqui da região E também uma das igrejas luteranas mais importantes da Baviera Dessa região da Baviera aqui na Alemanha Durante a segunda guerra mundial eu tentei mostrar um pouco pra vocês, tinha uma pequena exposição Sobre, com algumas fotos mostrando a igreja na época Ela foi quase que totalmente demolida E aí ela recebeu bastante doações de pessoas bem ricas aqui da região pra ser reconstruída Então em 1950 ela terminou de ser reconstruída Mas ela respeitou toda a arquitetura antiga pra tentar continuar deixando ela com cara de medieval Música 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 Começou a chuver fraquinho e agora a gente está na rua Raup Market Aqui que acontece um dos maiores e mais conhecidos mercados de natal do mundo Mas agora não é natal né, estamos em maio Então está dando uma garoadinha E aqui tem muito mercado de rua Várias barraquinhas onde você pode comprar frutas, verduras Artesanato, souvenir, comidas típicas Eu amo esses mercados de rua Nas pracinhas da Europa Sério Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Tanto aqui nessa feira, na praça, quanto um outro lugar que eu filmei para vocês, eles têm essa lojinha aqui em Nuremberg de vários pães, produtos, pastinhas, aquele biscoito de gengibre que é super tradicional daqui, sabe? Biscoito de gengibre de Natal. Então, nasceu em Nuremberg. Então, eles têm tudo isso na versão vegana, o que é ótimo, porque assim, eu posso experimentar. Eu experimentei, estava delicioso. Ela me deu um sample, assim, né, para experimentar lá dentro da loja. E agora eu vi que eles também estão na feira, que é muito legal. Então, quer dizer que tem bastante demanda, né, de coisas veganas. Então, a gente pode falar que dá para dividir a cidade de Nuremberg em duas. Lá onde eu estou me hospedando, perto do mercado de artesãos, perto das muralhas ali da cidade e na parte sul do rio. E aí tem essas pontes que cortam e aqui para cima tem o castelo, tem a praça com o mercado que a gente acabou de ver. Mas é tudo muito perto, tipo, do meu Airbnb, que está do outro lado até aqui, é 15 minutos andando. Então, dá para fazer bastante coisa andando. Tem bastante museu também, galeria de arte e o castelo que a gente vai conhecer agora, que tem uma vista incrível para a cidade. E aí E aí E aí E aí Entrei no castelo e eu achei a entrada bem barata. Você pode escolher entre o ticket mais barato e o mais caro. O mais caro envolve três coisas diferentes, um museu, uma parte subterrânea, enfim. Três diferentes exposições e custa 7 euros. Eu achei bem barato. O mais barato, acho que era 4,50, alguma coisa assim. Já peguei aqui o meu ticket. Vou entrar no museu agora, espero que dê para fotografar ou filmar. Mas eu queria também falar que você pode comprar, assim como eu fiz em Salzburg, pode ter o seu Nuremberg Card. Aí você paga 28 euros e você pode usar todas as atrações, pode ir em todas as atrações. Tem museu, tem zoológico, tem exposição, tem teatro. E também pode usar todo o transporte público durante 48 horas. Então, o que é muito bacana, né? A galera não costuma ficar mais do que dois dias em Nuremberg. Então, se você quer aproveitar bastante da cidade e em todos os lugares, não se preocupar, o Nuremberg Card é ótimo. Você compra no Tourism Info, no escritório de turismo. Bem no comecinho, lá pertinho da estação de ônibus e de trem. Música Música Eu amo seus lugares antigos, eu fico tão feliz de estar dentro de um lugar como esse. Essa capela aqui fica dentro do castelo e ela foi construída no século XIII. Música 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 A cada meia hora aqui no castelo você pode ter uma demonstração de como funcionava o poço do castelo. O poço tem 50 metros de profundidade e aí ela desceu as velas que estavam no meio do poço para mostrar quão longe, quão deep, profundo é o poço. Ela também jogava água e tipo assim, 3 segundos depois só que dava para ouvir a água caindo lá embaixo, é muito alto. E aí enquanto ela vai descendo as velas, as velas carregam tipo câmeras e aí você consegue ver o interior do poço, é sensacional, é de graça, tá? Incluso no seu valor ali no seu valor ali no ticket do museu, então vale muito a pena. Agora foi, eu fiz o do meio dia, daí tem meio dia e meio, uma hora, uma hora e meia e assim vai. Amei visitar, vale muito a pena, 7 euros é bem considerável para você fazer esse rolê e eu fiquei duas horas ali, então destina duas horas o seu roteiro para isso. Música 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 Música